O que você pensa? O que você sente? Ao ver a tortura de toda esta gente Pagando no corpo, corpo de pancadas Pro raço das vidas inutilizadas O que você pensa? O que você sente? O que achas disso? Sou senhor DJT Matado na leite, se sente contente Ao ver a tortura de toda esta gente Pagando no corpo, corpo de pancadas Pro raço das vidas inutilizadas O que você pensa? O que você sente? O que acha disso? Senhor DJT O que você pensa? O que você sente? O que achas disso? Senhor DJT Senhor DJT Senhor DJT Matado na leite Senhor DJT Senhor DJT Obrigado.